Bem, o que eu vou ter que fazer agora? Calcular a aceleração. Eu vou ter que derivar esse cara aqui, tá? Então, eu vou calcular a aceleração do ponto B. A aceleração do ponto B na base inercial é a derivada segunda do vetor posição Rob na base inercial, que é igual à derivada segunda, derivada primeira, desculpa, da velocidade do ponto A na base inercial, que é a derivada da velocidade, né? Mais ômega, produto vetorial Tθ transposto Rab na base B1, opa, mais Tθ transposto velocidade relativa na base B1. Tem que derivar o vetor velocidade. Por que eu estou derivando, escrevendo explicitamente as matrizes de transformação? Porque elas variam. E eu quero ver o que que dá isso. Quando eu calculo a aceleração, eu estou calculando variação de variação, tá? Então, a velocidade é a variação do vetor posição, em termos de amplitude e direção. Aqui eu estou vendo a variação do vetor velocidade, também em termos de amplitude e direção. Então, vamos derivar cada um desses termos aqui separados. A aceleração do ponto B na base B1, começar a aceleração desse primeiro termo aqui, ó. A aceleração do ponto B na base inercial é derivada no tempo que eu tenho da velocidade VA na base inercial. Isso eu já calculei, né? Quem que é isso? A aceleração da origem do sistema móvel. mais derivada que eu tenho do ômega na base inercial, produto vetorial Tθ transposto R AB na base B1. Quem que é isso aqui? Isso aqui é ômega ponto e é a derivada do vetor velocidade angular. É a aceleração angular. É a taxa de variação que o sistema de referência está mudando a direção. A aceleração angular. Produto vetorial, o que é isso aqui? Isso aqui é o vetor posição RAB na base inercial. Mais quem? Derivada ômega produto vetorial derivada do Tθ transposto RAB na base B1. Isso aqui eu já calculei, né? Hoje. Está aqui, ó. Isso aqui é ômega produto vetorial RAB. Ômega produto vetorial RAB. mais quem? Mais ômega produto vetorial Tθ transposto derivada do vetor RAB na base B1. Derivada no tempo. O que é isso aqui? Relativa. Velocidade relativa. Multiplicado por Tθ, velocidade relativa na base inercial. Mais derivada desse último termo aqui. Mais Tθ transposto derivada temporal da velocidade relativa. Esse termo aqui parece bastante com esse termo aqui, né? Só mudei em vez aqui é vetor velocidade relativa, aqui vetor posição RAB. Isso aqui no fundo vai ser ômega produto vetorial velocidade relativa na base inercial. Olha que coisa curiosa, né? Um termo aqui outro termo ali os dois iguais vou somar vai parecer um 2, né? Coisa estranha, né? Muito estranha. No finalzinho vamos ver tentar ver o que é esse cara. Mais Tθ transposto derivada do vetor posição do vetor velocidade relativa. aceleração relativa na base B1 multiplico por Tθ aceleração relativa na base inercial. Finalmente tenho que aceleração do ponto B representado na base inercial vão ser cinco termos. A aceleração da origem do sistema móvel aceleração do ponto A mais esse termo aqui certo? Esse termo aqui chama-se aceleração tangencial. tangencial. Esse termo é aceleração tangencial. Ele representa a variação de direção que eu tenho do vetor posição R a B com relação à taxa de variação da velocidade angular. Taxa de variação da amplitude da velocidade angular. ou seja, se o teu sistema estiver girando com velocidade angular constante, ele tem aceleração tangencial? Não. Não vai ter. Se ele estiver girando com velocidade angular constante, ele não tem aceleração tangencial. Mas, esse outro termo aqui. Fundamental colocar o parênteses. Se eu não coloco o parênteses, eu não sei a ordem que eu vou fazer o produto vetorial. Então, é ω produto vetorial vetor posição R a B na base inercial. O que é isso? Isso aqui é chamada aceleração normal. O que representa aceleração normal? O que é ω produto vetorial R a B? É uma velocidade. Representa o quê? Variação da direção do vetor posição R a B. Quando eu estou vendo aceleração normal, o que eu estou vendo aqui é a variação de direção da variação de direção do vetor posição. Eu estou vendo como essa velocidade varia em direção. A partir dos exemplos, eu vou fazer exemplos, começar com exemplos simples, onde não tenham todos os termos. Na maioria das vezes, eu vou tentar desenhar quem são esses caras para você tentar visualizar. mas o outro termo é interessante, porque é ω produto vetorial velocidade relativa, ω produto vetorial velocidade relativa. É duas vezes ω produto vetorial velocidade relativa. Esse termo é conhecido como aceleração de Corioli. Você não pronuncia o S no final. A aceleração de Corioli é uma das mais difíceis de enxergar na aceleração. Só que, o que tem que ficar claro? Primeiro, ela só existe se tiver giro. Se o corpo não estiver girando, ele não tem como ele ter aceleração de Corioli. Segundo ponto, para existir aceleração de Corioli, precisa existir velocidade relativa. E para existir velocidade relativa, você sabe que tem duas situações. Primeira situação, muito fácil, muito óbvia. Tem deslizamento, tem variação do vetor posição R a B. Muito fácil. Quando você estiver fazendo uma disciplina mais para frente mecanismos, você vai ter exemplos desse tipo. Você tem um rasgo com deslizamento. bateu o olho, você já sabe, esse cara tem Corioli. Porque ele vai ter velocidade relativa e ele está girando. Então, ele tem Corioli. O problema da Corioli é você enxergá-la quando não tem deslizamento, quando não tem variação da amplitude do vetor posição. Por exemplo, se eu tiver dois giros consecutivos. Esse exemplo que eu fiz para vocês aqui, tem Corioli. Se você calcular a aceleração do ponto B, está tendo Corioli. Por quê? Porque você tem velocidade relativa e você tem giro. Consequentemente, vai ter aceleração de Corioli. Eu vou mostrar com calma a aceleração de Coriolis através de exemplos. Um exemplo com duas rotações consecutivas. A aceleração relativa também pode ser não só de variação de amplitude, pode ser de variação de direção. Dentro da relativa pode aparecer tangencial, normal, depende de quantos giros eu tenho. A gente vai, aos poucos, ver isso aí ao longo do curso através de exemplos. certo? Enfim, com isso, eu tenho a expressão geral para calcular a aceleração do ponto B. Isto é igual a derivar o vetor posição ROB na base inercial. Não preciso te falar, derivar duas vezes, não preciso te falar que se você tentar derivar o vetor posição ROB duas vezes na base inercial, vai ser muito mais trabalhoso do que você usar a expressão. É muito mais simples você usar a expressão. Vantagens. Expressão eu faço separado termo a termo, mais fácil eu conferir, mais fácil eu ver se está certo ou não, e separado, eu estou vendo cada efeito físico separadamente. se eu faço derivando isso aqui de uma vez só, eu misturo tudo. Eu tenho dificuldade em enxergar fisicamente o que é cada um deles. Outra questão é que a aceleração representada na base inercial é uma representação muito rebuscada. Como ela é função de coisas que eu não conheço, por exemplo, eu não sei quem é θ. θ é um encódito para mim. E aparece θ ponto, θ dois pontos aqui no meio. Então, isso aqui vai dar origem lá na frente a uma equação diferencial. Se eu for resolver essa equação diferencial representando isso aqui em uma base inercial, essa expressão vai ficar muito complicada. Então, é melhor você fazer isso aqui na base móvel. Como é que eu faço isso aqui na base móvel? Posso pegar esse vetor e transformar para a base inercial. Se eu fizer isso, não tem muita vantagem, porque eu vou pegar uma expressão que é complicada, multiplicar por uma matriz, simplificar. Não é assim que eu faço. E também eu não posso derivar duas vezes o vetor posição ROB na base móvel B1. Por quê? Porque eu perco todas as variações de direção. O que eu tenho que fazer? Escrever a equação na base móvel B1. A aceseração do ponto B na base móvel B1 é a aceseração do ponto A na base móvel B1 mais o termo de aceleração tangencial mais aceleração normal mais aceleração de Corioli mais aceleração relativa. Notando que o modo da aceleração do ponto B representado na base móvel B1 é igual ao modo da aceleração do ponto B representado na base inercial. O que muda é a representação. representação nessa base é muito mais compacta do que a representação na base inercial. Mas eu tenho as mesmas informações físicas. Ok? Bem, agora o que vocês precisam fazer é vários exemplos. Vários exemplos. O que a gente vai fazer na sequência?